Pai, você me ensinou a amar a Deus Pai, você me ensinou a amar o que Ele ama E a não ter nenhuma outra ambição na vida A não ser cumprir a vocação que Ele nos entregou Dizemos séculos, dizemos santos Dizemos simples, sempre verazes Dizemos mansos, perdoadores Dizemos livres, sempre valentes Com puro coração Com puro coração Pai, você me ensinou a amar a Deus Meu Pai, você me ensinou a amar o que Ele ama E a não ter nenhuma outra ambição na vida Não, a não ser cumprir a vocação que Ele nos entregou Dizemos séculos Dizemos santos Dizemos simples Sempre verazes Dizemos mansos Dizemos Dizemos